Quero levar você para uma experiência de fé na Terra Santa e Itália. Padre Luizinho e eu, junto com os nossos peregrinos, trilharemos os passos de Jesus na Terra Santa, na Galileia e na Judéia. Na Itália, iremos a Milão, Padova, Assis e Roma. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus.